Oi, 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 my cats! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho de como foi a minha sessão de fotos aqui no Rio de Janeiro. A gente veio parar no Meier. Ai, gente, andando por essa cidade, por essa cidade, ó, oi, 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 por esse bairro. Eu lembro sempre do Paulo Gustavo, né? Ele sempre falava daqui nos filmes dele. Uma eterna lembrança maravilhosa. Vai estar sempre guardada nas nossas memórias, principalmente pra gente, que usava ele como inspiração. Mas é isso. Vamos comigo. Olha, olha aí a cidade. Deixa um pouquinho mais alto, levemente. Vamos, 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 vamos. Eu vou dar uma espelha, uma espelha, uma espelha, uma espelha, uma espelha. Um sorrisinho sem graça. 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 Um sorrisinho sem graça.